Vamos enviar então o projeto para um repositório do GitHub. Obviamente que aqui o requisito básico é eu ter um projeto local e é ter uma conta no GitHub e eu vou-vos mostrar aqui qual é o processo que eu vou utilizar para conseguir colocar o meu projeto no GitHub e com algumas ressalvas relativamente a o que é que nós devemos colocar no repositório, o que é que não deve ir para o repositório. Eu tenho aqui a pasta do GitHub aberta, vou fazer aqui um sign-in para entrar aqui com a minha conta Ok Eu acho que me enganei na password, ok, tudo bem Agora sim, vamos entrar aqui na minha pasta dos repositórios e portanto eu tenho aqui toda a parte dos meus repositórios não tem nada de especial, só que vos queria mostrar que não existe aqui nenhum projeto chamado CI underscore auth que é o nome que eu vou dar aqui a este projeto. O que é que nós vamos aqui fazer? Antes de virmos aqui fazer uma pequena operação dentro do GitHub, vamos tratar aqui do nosso projeto. Primeiro, há determinados conteúdos que aqui estão que não são necessários. O Security, o Readme, MD, o License e o ChangeLog não são necessários Fazer um Shift Delete, vou eliminar estes fecheiros que aqui estão. A pasta Testes também não é necessária, nós não fizemos testes. Shift Delete, vou eliminar. Tudo o resto vai ficar. Mas atenção, nós temos aqui o Composer JSON e como vocês puderam verificar, eu desenvolvi todo este projeto sem recorrer às dependências que existem aqui quer as dependências em ambiente de desenvolvimento, quer as dependências em termos de produção mas vocês devem obviamente, localmente vocês devem ter e depois obviamente no servidor também as dependências todas instaladas Então eu vou fazer aqui a chamada do meu terminal e vou simplesmente fazer um Composer Update E ao fazer o Composer Update o que o sistema vai fazer é vai pegar neste Composer JSON, vai criar um Composer Lock e vai descarregar todas as dependências para dentro de uma pasta chamada Vendor, ok? Depois das dependências estarem todas descarregadas é importante percebermos o seguinte Nós vamos criar aqui um repositório local e vamos colocar um Gitignore que vai ignorar um conjunto de fecheiros que aqui estão fecheiros e pastas. Então vamos iniciar aqui o nosso processo para a criação do nosso projeto Então para iniciar a criação de um projeto obviamente vocês têm que ter instalado o Git Para isso vamos ver aqui o Git-V e eu tenho aqui o Git versão 2.37.1 para o Windows Tudo certo! Vamos fazer simplesmente um Git-Init Se fizermos um Git-Init é suficiente, ok? Está iniciado o Git-Init e o Git-Init basicamente permitiu criar o quê? Vai criar aqui uma pasta dentro do nosso projeto, uma pasta .git Ela está invisível, se vocês não a conseguem ver é muito fácil de ver Vão aqui à parte das opções e nas opções na secção Ver vocês vão ativar esta opção que aqui está Mostrar pastas ocultas, ok? E fecheiros ocultos Porque ela está como oculta e esta pasta nós nunca iremos mexer dentro dela, ok? Bom, dito isto vamos voltar aqui ao nosso código e o que nós vamos fazer é o seguinte Eu vou fazer aqui um Git-Status e o Git-Status vai-me permitir perceber o que é que se passa neste momento dentro da minha aplicação Neste caso o Git não conhece, tem um Untracked Files, ele não conhece nada da minha aplicação Apesar de ter uma pasta .git, eu ainda não lhe disse o que é que eu quero que essa pasta controle, ok? O que é que o Git vai controlar? Bom, então antes de começar a controlar o que quer que seja Eu sei que não quero passar para lá o fecheiro .end Eu quero que o fecheiro .end seja ignorado pelo Git O composer.lock também Só vai o composer.json Porque o composer.json é o que contém as informações sobre as dependências E depois, quer numa máquina, na vossa máquina Ou quer no servidor, eu posso utilizar o composer.json para fazer um composer update E ele vai descarregar as dependências todas do meu projeto Eu não preciso do composer.lock porque ele é criado durante esse processo E depois de tudo isto que aqui está, também não preciso da pasta Vendor A pasta Vendor é algo que nós só iremos ter necessidade de ter Quando estamos a trabalhar ou no servidor ou estamos a trabalhar localmente Então, aqui no meu Source Control do Visual Studio Nós, no Visual Studio Code neste caso Nós ainda não temos nenhuma informação sobre o nosso repositório Ok? Então, vamos fazer aqui o seguinte Eu vou fazer um git add ponto Ok? Só que se eu fizer um git add ponto Ele vai-me adicionar tudo isto ao meu ambiente de git Ora, eu antes de fazer isto vou fazer o que? Vou criar aqui um git ignore Vou fazer ponto Git ignore Tem que ser exatamente com este nome Vamos pressionar aqui o return E aqui dentro eu vou dizer o que é que eu não quero que vá para o meu repositório Ora, eu não quero que vá, então, o .env Porque pode conter informações suscetíveis de criarem problemas de segurança Nomeadamente passwords Ok? O composer.lock Não quero E também não quero as pastas Vendor e Writable Estas duas que aqui estão Então, vou colocar aqui Vendor E vamos colocar aqui o Writable por baixo Ok? Portanto, é isto que eu não quero que vá para o interior do meu sistema Vamos fazer agora aqui um git add Espaço ponto Ele vai adicionar tudo isto Independentemente destas informações todas que aqui estão Vocês não se preocupem com isso Ok? Vamos fazer aqui um clear E se eu fizer agora aqui um git status Nós vamos verificar que existem aqui Então, todas estas informações Destes novos fecheiros Que estão preparados para ser colocados Dentro do meu repositório De git Neste caso, o repositório local Portanto, vamos fazer o primeiro commit Git commit Menos m Primeiro commit Ok? Vamos pressionar aqui um return Ok? E pode acontecer esta circunstância O sistema dizer Não foi possível executar aqui Esta operação Porque vocês não identificaram ainda globalmente Qual é o vosso e-mail E o vosso nome Então, vou copiar isto que aqui está Vou colar aqui em baixo Vou colocar aqui A minha identificação Vamos colocar aqui Buzinas Arroba 64soft .com Pode ser com um e-mail Completamente diferente Não há problema nenhum E agora vamos aqui Colocar esta também Git config global Username Ok? Onde eu vou colocar ali o meu nome Como é óbvio Aqui vou substituir tudo isto Por João Ribeiro Vamos pressionar return E agora sim Vamos tentar novamente fazer o git commit Vamos fazer aqui um commit O sistema fez então o commit E aqui Eu não sei porque ele não está a fazer aqui Um scan do repositório Mas tudo bem Não há qualquer problema Nós temos então aqui um git status Para verificar Que o nosso sistema Está aqui na branch master Nothing to commit Working train clear Ou working three clear Está tudo Normal Se eu agora fizer aqui Uma alteração Simplesmente ao git ignore O sistema vai-me indicar Que há aqui Um fecheiro alterado Se eu fizer aqui um git status Reparem Fecheiro modificado Git ignore Obviamente que eu vou aqui Voltar atrás E se eu fizer novamente um git status Já não tenho qualquer problema E agora vamos aqui Ao nosso Git hub No git hub Eu vou criar um novo repositório No novo repositório Eu vou-lhe chamar aqui O ci underscore Alvo Ok Ele diz que está disponível Tudo certo Não vou mexer em rigorosamente Nada do que aqui está E vou criar o repositório E ao criar o repositório Que neste caso é público Ele diz-me Agora o que é que eu posso fazer A partir daqui Se eu quero Publicar um repositório existente A partir do command line Eu posso utilizar Estes três comandos Que aqui estão Então eu vou copiá-los daqui Ok Vamos abrir aqui Um fecheiro de texto Só para colocar aqui E agora reparem o seguinte Eu vou copiar este código Que aqui está E vou colocá-lo aqui em baixo No meu terminal Vamos puxar assim Ok Agora vamos aqui Testar este que aqui está Neste caso O git branch Menos m Main Ok E agora Vamos fazer aqui Um git push O git push Se funcionar corretamente Vai então puxar Todo o meu código Para o espaço Do meu git a Vamos fazer aqui Um git push Menos o main Reparem Ele está a executar O processo Para atualização Dos dados No meu repositório E se eu agora Depois de tudo isto Vier aqui novamente Ao meu See out Vocês vão verificar Que eu já passei A ter aqui Todos os meus Fecheiros Do meu projeto Ok E portanto Tudo o que aqui está À exceção obviamente Do fecheiro .env Eu vou publicar O fecheiro .env Por uma razão muito simples Reparem O fecheiro .env Se vocês repararem aqui Ele só tem aqui Um environment development E depois tem aqui O app base url Que vocês obviamente Deverão alterar Se estiverem a trabalhar No vosso projeto Tudo o resto Está exatamente Como ele é original Isto é Não tem qualquer tipo De password Ou informação Que possa Suscitar problemas De segurança No meu sistema Então Excecionalmente O que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu vou aqui fechar Esta parte Não importa Don't save E eu vou aqui No meu gitignore Vou remover Daqui o env Então ao remover O env Significa que O fecheiro .env Passa a ter que Existir Dentro do meu repositório Vou fazer aqui Um clear Se eu fizer aqui Um gitstatus Vais verificar Que nós temos aqui Uma modificação No gitignore Que era um fecheiro Que o git já conhece Houve uma modificação Porque eu removi de lá O .env Mas há um fecheiro Que ele não conhece Que é o .env Então eu vou fazer aqui Um gitadd .env Ok E aqui Ele coloca aqui Esta informação Que não é Nenhum erro Ok É apenas um aviso Então se eu fizer aqui Um gitstatus Passamos a ter Dois fecheiros Que aqui estão Ok Temos um que é Um novo fecheiro E temos um que é Um modificado Então vamos fazer Um novo commit Git Commit Menos env Adição Do fecheiro .env Ao sistema É apenas Uma mensagem Ok Vamos pressionar aqui O return Tudo certo Vamos fazer um git push Aqui vai fazer um git push Ele vai Conectar-se com O meu git E vai atualizar As informações No meu git Ora E tudo isto Para que vocês Quando fizerem O download Do projeto E puderem E quiserem adaptá-lo Aos vossos projetos Vocês vão ter lá também O .env E não vão ter Um erro A partir Ok Se depois verificarem Que há alguma informação Que falta No meu repositório Vocês deixam ficar Na secção dos comentários E eu tratarei De atualizar o repositório Para que quando vocês Quiserem fazer um clone As coisas possam Funcionar corretamente Se eu agora aqui Refrescar Tudo isto Vocês vão verificar Que o fecheiro .env Passou aqui a existir Ok Há poucos segundos atrás Ele vai dizendo aqui Há quantos segundos É que ele lá existe Está feito então Este processo O que é que Interessa aqui Basicamente Partilhar convosco Este endereço Que aqui está Que vos vai permitir Entrar aqui Dentro do meu espaço Mesmo que vocês Não estejam logados Eu vou aqui Fazer um Sign out Vou colocar aqui Vocês vão conseguir Entrar neste espaço E se quiserem Fazer um clone Tem várias formas De o fazer Vocês podem vir aqui Ao code Fazer o download Como um zip Ou se quiserem Utilizar o git Localmente Vocês podem Simplesmente Copiar este código Que aqui está Fazer um Na linha de comandos Um git Espaço Clone Espaço E este endereço E este endereço E ele vai descarregar Todo o repositório Para a vossa Pasta local E dessa forma Vocês depois vão poder Fazer as alterações Que quiserem Para este projeto Ok Feito isto Está então Concluído este processo Eu deixo ficar A secção dos comentários Para vocês deixarem Ficar todas as informações Que acharem pertinentes Sobre este projeto E aquilo que eventualmente Vocês acham Que deveria ser agregado E voltaremos A encontrar-nos Com certeza Em outros contextos Noutros vídeos Noutras playlists Aqui no canal do Youtube